Esse cara que tá na tela, não vou nem falar esse governador, porque se posicionando dessa maneira, ele falou, né, não sei o que de político, precisamos menos de político, então não vou tratar como político. Esse cara que tá na tela, ele foi um cara eleito. Ele é um cara que ocupa, ele é hoje um político. Filhado a um partido político. Não, meu irmão, ele é um político, ponto. Ele é um político. Ele é um governador de Estado, eleito pelo Partido Novo, então ele é um político. Então ele já começa falando besteiras, ah, porque eu achei que fosse um evento institucional, mas é um evento político. Irmão, todo evento, todo evento é político. Todo evento é político. Quando você tem uma inauguração de uma praça, quando você tem uma discussão sobre a privatização da Sabesp, quando você tem a lembrança de um evento que aconteceu, por exemplo, o golpe de Estado que teve no Brasil, quando você tem o anúncio de uma obra que foi inaugurada ou que vai começar, sempre é um evento político. Não tem como, ah, vamos fazer um evento institucional em Brasília, mas olha só, hein, não pode ser político. É uma coisa baluca. É insano. Esse discurso dele mostra o seguinte, das duas uma, ou quão limitado esse cara é, e eu acho que ele é bem limitado em termos, assim, intelectuais mesmo. Ele já demonstrou 500 vezes, mas também o quanto que ele é daquele de jogar para a galera, de jogar as frases que a galera gosta. Então essa é uma das frases que a galera gosta. Eu odeio política, eu gosto de gestor. Olha o que está acontecendo em São Paulo. Esse cara em São Paulo é um que se coloca como gestor. São Paulo está um lixo. São Paulo está um lixo. Dória também, né? O Dória se colocou como gestor em São Paulo, irmão. O Dória, o Dória com toda a grana, com todo, o cara não conseguiu ter 2%. E aí saiu da, largou as eleições, abandonou, porque o cara não conseguia juntar 2%. Foi um caos a gestão aqui em São Paulo também. Não adianta, não adianta você achar que vai ser um governador, um presidente da república, você vai ser um prefeito, se você não for capaz de fazer política. Você não vai conseguir ser um gestor se você não for um político antes. É impossível, irmão. Porque o cargo exige as suas habilidades políticas para que você possa gerir. E por que exige habilidades políticas? Porque é o seguinte, eu vou até levantar porque não estou conseguindo ficar sentado, cara. É o seguinte, meu irmão. Quando você é dono de uma empresa, quando você é dono de uma empresa, qual é o teu objetivo dentro do nosso modelo capitalista? É o seguinte, eu tenho que lucrar o máximo que eu puder, custe o que custar. E isso significa eu destruir os meus concorrentes, isso significa eu ser o vencedor nessa disputa. Isso a gente chama gestor de empresa. Esse que esses caras não conseguem ter. Eu já falo isso há um tempão. Quando você está na iniciativa privada, você está numa guerra. Então você tem que vencer os outros. Você tem que destruir os seus competidores. Você tem que ser o cara que prevalece. Então você tem um vencedor e vários perdedores. Quando você assume um cargo público, você não tem que mais destruir ninguém. Você tem que conseguir ser capaz de fazer com que todos, até os que não votaram em você, até os que discordam diametralmente das suas ideias, você tem que fazer com que todos ganhem qualidade de vida. Todos ganhem serviços que possam utilizar no seu dia a dia. Que todos vivam melhor. Que todos vivam melhor. Então é diferente da ideia do privado para o público. E para você fazer isso, a gente vem na seguinte pergunta. Mas e aí, como é que eu vou fazer isso? Porque as pessoas têm necessidades diferentes. A verba que eu tenho não é uma verba que dá para atender todo mundo. Os problemas da cidade são problemas muito grandes e eu tenho que ordenar o que eu faço primeiro, o que eu faço depois. Então você tem que chamar todo mundo para conversar. Você tem que chamar todo mundo para conversar, pessoas que pensam diferente. E você tem que ser capaz de organizar essa bagunça em prol de todos e de todas. Então você tem que ser político. Um gestor que acha que vai fazer igual uma empresa na política sempre vai ser um desastre. Não tem um caso de um que foi bem. Nenhum. Me traz um caso de um cara que veio de uma empresa, não sei o quê, e entrou na política e arrebentou. É sempre um desastre. É sempre um desastre. Bota o Trump aí também nessa listinha. Sempre um desastre. É isso aí, é sempre um desastre. E vou te falar, e o Trump ainda foi aprendendo a ser político. O Trump ainda é muito mais político do que essa... O Dória, como é que o Dória foi fazendo ao longo? É porque ele aprendeu tarde demais. O que ele foi vendo? Ele foi vendo assim, eu tenho que ser político para conseguir fazer alguma coisa. O Dória gestor, fracasso total. Depois foi sendo um cara mais político, não sei o quê. Então o Zema, realmente, esse Zema é uma negação de inteligência e é um desrespeito. Porque eu vou te falar, irmão. Uma coisa que tem que existir é o seguinte, numa estrutura... Ele falou de institucional, eu achei que fosse um evento institucional. Para as instituições funcionarem corretamente, você tem que ter disciplina. Você tem que ter comando. Você tem que ter hierarquia. Tem que ter. Não existe organização que funcione bem sem disciplina, sem comando, sem hierarquia. Agora, a turminha bolsonarista que fica falando disso é a mais indisciplinada. É a que menos, é a que menos, meu irmão, respeita a organização das coisas. O cara é um governador de Estado, o outro é um presidente da República. O cara convocou todo mundo, cara, para um evento onde ele queria ter todo mundo para... O famoso... O combinado que a gente vai fazer junto é esse. Aí o cara, eu não vou. Por que eu não vou? Eu não vou. Porque eu achei que fosse uma coisa... E ainda fala essa outra besteira, que tem esse detalhe também, que para mim foi espetacular. É, me disseram... Me disseram que tu é governador de Minas Gerais, meu irmão. Te disseram. Foi onde te disseram? No WhatsApp que te disseram? Tu foi no corredor, tô passeando, que te disseram? Foi tua tia que te ligou e disse... Aí, Zeminha, ô Zeminha, cuidado aí que me falaram aqui, ó... No grupo aqui do Carteado, me disseram que esse negócio é político. Me disseram, irmão. Um governador de um dos três principais Estados em termos econômicos do Brasil falar que me disseram, então eu não vou? Esse cara é uma vergonha que, aliás, faz parte de um partido que é uma vergonha também. Um partido paté que conseguiu expulsar o cara que criou o partido, né? Que é o Amoedo, e virar um partido que juntou o bolsonarismo com a velha política e chama novo. Um partido que juntou bolsonarismo e velha política e chama partido novo. Então, mais uma vergonha aqui.